Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Quer esquecer tua mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer tua mulher? Fala! Vem pro cabaré, vem pro cabaré Ela entra na onda, chega, se excita Olha que bagulho doido, o jeitão que ela dança Trava na onda do lança 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 Trava na onda Ativa, malucão, ativa 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 Trava na onda do lança Ativa, malucão, ativa Trava na onda do lança Ativa, malucão, ativa Ativa, malucão, ativa Trava na onda do lança 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 Fala, fala Olha que bagulho doido A novinha na onda do lance Olha que bagulho doido Bem gostoso, jeitinho que ela cansa Trava na onda do lance Trava na onda do lance Capita a produção Trava na onda do lance Trava na onda do lance Trava na onda Pode ativar, malucão Ativa, malucão Ativa, 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 malucão Ativa, ativa, ativa Trava na onda do lance Cuidu, cuidu, tchau, tchau Cate, caccio Capita a produção É, 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 é Yeah, yeah Oh, oh, oh Quando eu passo de high looks A novinha gosta Só porque eu tenho dinheiro E sou baquiro da roça Quando eu passo de high looks A novinha gosta Só porque eu tenho dinheiro E sou baquiro da roça Ela não gosta de cavalo Só da minha high looks Ela não gosta de cavalo Só da minha high looks Ela não gosta de cavalo Só da minha high looks Quando eu chego A novinha gosta de gasolina E ela gosta de gasolina E ela gosta de gasolina E ela gosta de gasolina E quando eu limpo o paredão A novinha vai no chão Chego sete classes Com seu baquiro patrão Quando eu limpo o paredão A novinha vai no chão Chego sete classes Ela não gosta de cavalo Só da minha high looks Ela não gosta de cavalo Só da minha high looks Ela não gosta de cavalo Só da minha high looks Quando eu chego Lá no paredão A novinha Gosta de gasolina A galera do Instagram Gosta de gasolina E ela gosta de bar Gosta de bar Gosta de bar Gosta de bar Gosta de gasolina Gosta de bar Gosta de bar Gosta de bar Gosta de bar Ero, 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 povo Gosté do friseiro Capita Produções Sete caçuda mais Ero, 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 povo Gosté do friseiro Gostou, balde Ero, 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 povo Gosté do friseiro Chama de gente Ero, 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 veja... Tá vendo aí? Ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sou sem coração Mas quando ela liga eu dou maior atenção Eu bato logo a localização E se vai de festa no colchão E ela roda a favela inteira pra fila comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Sai com as amigas, sai com as amigas da paradinha Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Fala, fala, fala Tá vendo aí? Ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sou sem coração Mas quando ela liga eu dou maior atenção Eu bato logo a localização Hoje vai ter o quê? Hoje vai de festa no colchão Roda a favela inteira pra fila comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ativa a balucão, fala E ela roda a favela inteira pra fila comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Não sai pra balada, mas a bica da paradinha Eu sou Pisa, malucão Vem na viola meu vovô Luizinho, contrabaixo DJ Ed nas teclas Jojo Na minha guitarra Vem riscando Vem riscando, Cristiano Vem riscando, Cristiano Meu parceiro, Davi No toque das fogas Calanco na bacurinha Espiga de milho no surdo Meu parceiro, Bruno Dedo no volume, balde A minha vizinha faz uma zoada do caralho a noite toda A minha vizinha faz uma zoada do caralho a noite toda Vou botar a ela pra se sair Que a fuga na mar Tu vai Que o fuga na mar Poucas idea, malucão Ativa, malucão, ativa Eu quero o clube, quero A minha vizinha faz uma zoada Tá noite toda Eu cu para a mãe no mar Sabe o que ela faz, malucão? Ai, 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 ai 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 Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ativa palufão, ativa! Ativa palufão, ativa! Ditito veneno! Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai Fundú avoided!